Não quero brigas com ninguém Eu só quero é brincar com alegria Junto com meu povo até o raiar do dia Sentindo a emoção De vadear com o batalhão da matinha Não quero brigas com ninguém Eu só quero é brincar com alegria Junto com meu povo até o raiar do dia Sentindo a emoção De vadear com o batalhão da matinha Debaixo de sol e chuva Eu vou defender meu batalhão Debaixo de sol e chuva Eu vou defender meu batalhão Matinha é meu maior tesouro Orgulho do meu povo presente de São João Matinha é meu maior tesouro Orgulho do meu povo presente de São João Matinha é meu maior tesouro Orgulho do meu povo presente de São João Matinha é meu maior tesouro Orgulho do meu povo presente de São João Matinha é meu maior tesouro Matinha é meu maior tesouro E eu só quero é brincar com alegria E eu quero é brincar com alegria Orgulho do meu povo Orgulho do meu povo Orgulho do meu povo Sentindo a emoção Viva-te a tua batalha para partir Debaixo de sol e sura Eu vou defender o batalhão Debaixo de sol e sura Eu vou defender o batalhão É a tua batalha, eu maior que solo O orgulho do meu povo e presente de São João O orgulho do meu povo e presente de São João Não quero pedir t balloon E eu só quero replicar com alegria E eu quero brilho a sorrir E eu só quero replicar com alegria E tento meu corpo até rua e alegria Sentindo a emoção Debaixa a culpa atrás da batia Debaixa o que sol e subida E eu vou ver se tem meu batalhão Debaixa o que sol e subida E eu vou ver se tem meu batalhão E eu vou ver se tem meu batalhão E eu vou ver se tem meu batalhão E eu só quero replicar com alegria E eu vou ver se tem meu batalhão 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 Música Música